O melhor Deus tem pra te dar Preciso tanto convencer A minha mina foi embora E agora eu não sei se ela vai voltar Eu não vou te ajudar Isso é uma fase difícil Você não pode se descontrolar Já me descontrolei Pensei até em me mudar Acho que eu vou morar em outro lugar Irmão, tá pensando o quê? Que mal é se mudar Se ela voltar, onde vai te achar? Se ela quiser se me encontrar Não me ir embora sem me avisar Eu vou sofrer, eu vou chorar Mas com o tempo tudo vai passar Por ela não vale chorar Mulher, melhor você vai encontrar Coloque as coisas no lugar Porque o melhor Deus tem pra te dar